Ok galera, deu ruim, deu muito ruim, porque eu acabei de aparecer, calma, não, amigo, amigo, aqui ó, dancinha, amigo, brother, mandei amizade aqui, tá, parece que eles são tranquilos, aí ó, uma dancinha básica, tá, acho que eles me deixaram, me deixaram vivos aqui, mandei amizade, opa, por favor, tem alguma coisa aqui atrás? O que que é aquilo? O que que é aquilo? Uma tropa gigante de carnotauro, velho, do nada, eita, vamos correr, nossa, uma super manada aqui, um super grupo, ah não, por favor, não, 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 amigo, aqui ó, amigo, não, 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 cara, não, me deixou vivo, beleza, nossa galera, sério, vamos embora, vamos correr, Ó, o outro foi pra lá, tem ali um abaceratops, pega um avinha, não, avinha, não, por favor, piedade, piedade, por favor, não me matem, caraca galera, amigo, amigo, o brother aqui ó, ó, dancinha ó, tô até dançando aqui tranquilo ó, ó, dancinha, Amigo, amigo, cara, ó, os outros caras não tão tudo em volta, beleza, aí, fugi, bem, valeu, 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 muito obrigado, muito obrigado aí, o cara me deixou vivo, o cara me deixou vivo, galera, Do nada uma tropa gigante, velho, de carnotauro, do nada, mas consegui sair vivo, aí ó, de cabeça erguida, de cabeça em pé aqui, estamos vivos, tudo bem, galera, tudo bem, 100% safe, os carnotauros estão indo já? Lá estão eles, pelo menos dois deles, ih, acabaram de comer a carcaça do uava, beleza, vamos por aqui ó, e desaparecer agora, no meio dessa florestinha, na real tem que recuperar né, porque eu já tô cansado, aqui, nessa árvore, vai dar bom, vai dar pra ficar aqui ó, deitadão, pronto, beleza, eles já foram embora, eu acho que foram lá na travessia até, não tenho certeza, Estamos livres, por enquanto, não que eles fossem me devorar, até porque eles me deixaram vivo, mas, sei lá, vai que mudassem de ideia, na hora ali, e aí quisessem me perseguir, mas, tamo safe, tamo tranquilo, eu até vou precisar me alimentar daqui a pouquinho, vou correr pra cá, porque eu sei que tem um lago mais pra frente, bem mais pra frente, na verdade, mas vamos indo por aqui, Daqui a pouquinho eu acho que a gente encontra um orodromeus, um piscitaco, alguma coisa do tipo, e aí já dá pra gente caçar, aqui ó, lá, tô vendo já, ih, é muito longe pra gente, eu acho que valeria mais a pena a gente ir por aqui ó, que daí tem um outro lago passando, acho que é um lago ou é um rio, passando por aqui ó, tá, vamos pra cá então, meio perdido, mas tudo bem, fazer o que né, é assim mesmo, vamos por aqui, Vamos correr, e já vou ficar cansado já, ei belé, vamos andando então, o certo nem era eu sair correndo, porque depois que, se aparecer algum predador ou até alguma coisa pra gente caçar, a gente não vai conseguir, então vamos bem na manha Dois mil anos depois Ih rapaz, olha só o que apareceu aqui ó, opa amizade, ei, 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 qual é que é? Amigo, amigo, caraca, do nada um teiro e um chante, velho, do além Mandar mais uma amizadezinha, será que eu sigo eles? Ó, tem uma carcaça de ava ali ó, não tinha visto aquela carcaça? Eita nossa, uma carcassinha ali boladona Vamos correndo aqui Eu tava pensando na real em seguir eles até, porque de repente eles me levam pra alguma manada ou alguma outra coisa Né, de repente a gente pode caçar o filhotinho Sei lá Mas enfim, é meio perigoso também, porque eu sou pequeno Então, eles podem querer me eliminar facilmente É sério? Ali ó, já foram embora, eu teria o chante Aí, tamo suave galera, tamo suave Vamos pegar essa carcassinha aqui de avaceratops Semicomida Né, me vão devorar Agora que eu tava pensando, já que ela tá semi-comida Pode ser que alguém tenha mordido ela Não, não fui eu galera Realmente, não fui eu Eu vim de lá até Não tinha visto Eu vim de lá Aí eu tava subindo pra cá E eu vi os... O Teresinosauro e o chante Teres gritando Aí eu voltei E aí eu vi esta carcaça aqui agora de avaceratops Confia galera, não fui eu Pior que não fui eu mesmo Que isso? Você não está falando sério Então, pode ter alguma coisa aqui por enquanto A gente fica só observando E já foram embora o chante e o Teres Ih, já tá ficando de noite também Vou ter que dormir em algum lugar Galerinha, eu passei a noite aqui E olha só Ali embaixo tem um alossauro tomando água Tem um camarassauro mais pra baixo Lá no laguinho E também tem um alossauro aqui atrás de mim Lá tá ele, ó Bonitão Enfim Vamos pegar aquele alossauro ali Eu até vou dar um grow Que eu já posso dar Vamos evoluir E foi Estamos maiores agora Só que infelizmente ainda estamos pequeno Vou chegar ali no alossauro Olha ele ali, ó Ih, rapaz, já me viu Type of Thunderbot Eu poderia ter dado um ataque surpre... O cara tá me ameaçando O cara tá me ameaçando Que audácia Ó, ameaça ele de novo Ó, o cara tá dando mordida Parece que ele é tipo um alossauro filhote Só que adultão Tipo, quase adultão, né? No caso, grande Tá, deixa eu ver O resto não tem mais ninguém aqui Foi todo mundo embora Só tá eu e o alo agora Mandar mais uma Eita, vem, vem Toma Mordi Ah, já era Ah, já era Ai Deixa eu girar aqui Aí, mais uma mordida Caraca, resistente, hein? Aí, acertei Aí, mais uma Opa, opa Deixa eu tentar colar atrás Aí, passei E já era Haha Dei até um drift Aê, ó Dei um gritinho aqui Maroto Muito bom Eu dei uma drift ali Pra derrotar ele Vocês viram? Haha Mobilidade Bom, eu não tava com fome Mas ele também veio pra cima de mim Querendo lutar Então Lutamos, né, galera? Lutamos E ali, pelo que eu tô vendo Tem um Xantugoossauro Ué, cadê o Camara? Hã? Xantuga comeu o Camara, véi Devorou ele Deixa eu deitar aqui Porque eu tô sangrando Até vou dar uma olhadinha aqui Vamos ver Dois de sangramento Ok Estamos já na fase adulta Ó, 100% e 91% Tranquilo, galera Tranquilo Vamos ficar deitadinho agora Recuperando Depois a gente pode dar uma olhadinha Naqueles herbívoros ali em cima Rapaz E não é que o Camara-Sauro Não tinha sido devorado Pelo Xant? Lá tá ele Junto com aquele Ossauro Tô agachadão aqui Só observando Ainda estou com a minha carcaça De Alossauro ali embaixo Depois dessa épica batalha Que a gente teve aqui contra ele Tem uns utarraptores Que eu tô escutando Principalmente filhote aqui Eu acho que eles estão No meio dessa floresta Eles tipo dão uns gritos E aí socorro E aí ameaça Não sei se é pra mim, né? Eu acho que não Porque eu nem vi eles Acho que eles estão pra lá Mais pra lá Então tá suave, galera Tranquilaça Até vou comer mais Pra ficar realmente 100% E aí Ah, tá explicado agora O que que os utas Tavam ameaçando O tiranossorororrex, véi Vou ameaçar ele Aí Olha ele me ameaçando aqui, véi Será que eu luto pela carcaça? Tu tá ficando doido? Ó, calma, cara Calma Eu vou dar uns dribles aqui Vamos ver Ó o mordido, ó o mordido Ó o mordido Ih, rapaz Ih, rapaz Ele já comeu Socorro Eita, nossa Eita, nossa Ih, saiu Mandando uma ameaça, né? Lá em Jurassic Park mesmo Que isso, cara? Que susto Do nada Cara, devora a carcaça Numa mordida Ô, louco Deixou só uma carcaçinha ali Olha ele olhando pra mim Lá do outro lado, ó O que tu quer, Rex? Ameaçar ele Ele ameaçou do outro lado Beleza Ah, que vontade de ir lá zoar ele um pouquinho Mas é muito perigoso A gente recém-instagram-dia aqui, ó 081 Então é muito Muito arriscado A gente zoar um Rex adulto Pelo menos eu acho que ele tá super adulto Super adulto, né? Full adulto, no caso O cara virou um hipo Rex, né? Um super adulto Enfim, vamos sair correndo aqui E se afastar o máximo possível Já vou até utilizar o faro aqui Pra procurar outras coisinhas E vambora É, parece que eu consegui despistar O Tiranossauro Rex Estamos agora bem tranquilo Perambulando aqui Ao lado de um riozinho Ao qual a gente pode se abastecer Quando precisar Eu tô suave, galera Tô suave Ainda estamos pequenos, infelizmente 0814 Eu andei bem pouco Na real Desde quando a gente Verificou da última vez Só fugimos ali do Rex E agora estamos aqui Tô olhando pra trás Pra ver se ele vai aparecer Mas eu acho que não Já deve ter ido pro meio do mato Lá em cima da montanha E tá tranquilo Eu não tô localizando Nem o Anki Nem o Shanti Nem o Kamara Os caras desapareceram Não sei pra onde foram Eu vou tranquilo, né E bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Vamos indo aqui, né E vambora Vou atravessar pro outro lado Dá uma nadadinha básica aqui Valeu, galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí